Danilo Quixaba 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 de ter mais de, já tenho mais de 40 mil visualizações das minhas músicas no palco MP3 é surpresa porque essa música é boa vai ser bem explicada eu postei despretensiosamente no palco MP3 e fizeram uma matéria comigo e a música foi pra cima lá nas visualizações, nas audições e eu já vou gravar na semana que vem o clipe dessa música, você vai lembrar de mim essa música é de Selma Delago composição dela, que me deu a honra de gravar e eu muito feliz já esteve, foi classificada no ano passado para o Festival Nacional da Canção o festival de música do Brasil 48º Festival Nacional da Canção, ela esteve lá entre as 20 as 20 músicas selecionadas peraí, tô confusa tá no meio da história peraí, peraí, tô confusa, porque o festival é tão grande ele acontece em 6 cidades ao mesmo tempo 100 músicas selecionadas, mais de 2 mil inscrições muito edital muito festival agora tá mas, Carol, a música, pelo título pelo que eu escutei romântica harmoniosa e tal você acha que tem espaço pra isso no mercado? olha, eu acho que sim, né o amor tá no ar sempre, né nem sempre de vez em quando, entendeu? gente, mas tem muita gente que ama por aí tem muita gente feliz essa música você vai lembrar de mim na verdade é uma história assim como se eu estivesse dando a volta por cima numa determinada situação de relacionamento que não deu certo aí por isso eu digo você vai lembrar de mim mesmo que você não queira você vai lembrar de mim no silêncio na zoeira você vai lembrar de mim e eu sem tempo pra você vou dizer esqueça na zoeira, Carol como é que é na zoeira? no samba, né no samba, com certeza mas eu era um samba mas aí, apesar desse seu rostinho mas, pô, tem uma estrada de música pô, de décadas, né você começou com qual idade, hein, Carol? sim, a música começou na minha vida a partir dos 12 anos onde eu decidi começar a estudar violão entrei no coral São João fiz teste fiquei um pouco no coral São Joãozinho depois pro coral Amor e Vida fiquei um bom tempo lá eu e minha irmã depois tivemos dois grupos de samba depois tivemos a dupla Carol e Ana Tereza depois a dupla se desfez e eu estou há seis anos como carreira solo Carol Acuna mas deixa eu te perguntar, Carol você também lida muito? e aí já são mais de 20 anos com certeza eu precisava, na década do abaco mas, ó, você lida com a parte técnica da música também da parte do estudo enfim, vocal e tal você acha que necessariamente a pessoa precisa cantar bem pra fazer música boa? pra ser compositor? não, pra cantar é necessariamente pra você cantar bem pra você cantar uma música boa não estou falando de sucesso eu estou falando de fazer algo que te comove mesmo sendo vou dar um exemplo por exemplo, os cantadores de boi sim a galera não tem técnica nenhuma é uma coisa intuitiva que eles fazem sim às vezes sai desafinado mas a pessoa ali passa ou acha bonito e tal eu costumo dizer que você tem que primeiramente emocionar hum a afinação é importante sim a técnica é importante sim mas os nossos cantadores de boi eles emocionam sim emocionam muito mas tem um exemplo é um exemplo eles emocionam muito mas eu acho muito importante você buscar o estudo buscar um professor de canto um fonoaudiólogo e criar meios pra você desempenhar um bom canto mas por exemplo alguém que sem talento com técnica consegue desenvolver algo bom? sem talento? mas com técnica? eu acho que se você não tiver o talento mas você tiver a força de vontade você até supera quem tem o talento que é o estudo faz você chegar longe mas o nome sem justiça né? porque às vezes até quem tem um talento Danilo ele fica meio preguiçoso entendeu? ele se confia muito no talento às vezes quem não tem tanto talento mas ele tem um empenho ele tem a vontade ele tem um estudo ele vai numa aula de canto ele procura um fonoaudiólogo ele estuda técnica vocal postura aí ele vai superando aquele que tem um talento mas fica parado em casa dormindo então vamos superar a parte da palestra Carol e na tua família como é que é a composição genealógica? tem muito artista? tem galera envolvida com a literatura? sim Danilo eu sou de uma família de poetas de artistas a minha mãe é compositora a minha tia Wanda Cunha meu avô Carlos Cunha poeta maranhense então eu cresci ouvindo música ouvindo poesia a minha primeira composição acho que eu fiz eu fiz aos 12 anos de idade amanheci a mamãe tava cantando pô, mas falava de que essa música? romance ah, não era tinha que chegar na puberdade menina hein? aí papai ia falar minha filha você tem que compor não baixa só cantar tem que compor aí eu tô acerto vamos lá mas ele não crespou não quando viu a letra? não, não papai sempre apoiou muita gente entrava na onda entendeu? aí brincava de fazer entrevista com a gente papai sempre foi muito lúdico mente aberta galera mente aberta mente aberta entendi e outra coisa Carol você acha que o nível de composições atualmente por exemplo no seu mercado no seu circuito né? porque atualmente tá muito fácil você trocar letras sei lá os caras da cena do Brasil inteiro ficam mandando e-mail fica até essa gente grava minha música e tal como é que chega os processos pra você enfim como é que você escolhe as composições que você grava? olha eu recebo alguns convites de compositores do Brasil inteiro na verdade pra interpretar músicas mas atualmente eu tô gravando mais composições minhas da minha tia Wanda Cunha da minha mãe e de Selma Delago que eu tenho uma parceria muito grande pô da mãe ele tem que mudar problema né? hein? direita atual não rola aí dessa história eu tenho uma parceria muito grande com Selma e inclusive o meu último CD é um CD meu e dela que é Carol Cunha do Etos onde eu interpreto só músicas dela esse CD que eu trouxe hoje aí pra ti de presente pra tu já botar no teu carro ou então pode me acessar nas plataformas digitais tá bom? e do Etos é um presente na minha vida que eu interpretei com vários artistas os quais eu sou fã como César Nascimento Djalma Chaves Fernando de Carvalho Djam Brito Pepe Júnior Gabriel Meloni Serrinha Tom Kleber Tom Kleber que me deu o prazer de cantar duas músicas comigo nesse CD que é uma música minha Dói que entrou como faixa bônus e uma música de Selma também Faça Guimarães ele já tava com luzes na cabeça? sempre né não tá sempre tá sempre lindão ah esse caba de São João dos Patos mas Carol então o seguinte quantos trabalhos seus já solo? solo olha single tem vários eu trouxe até uns pra contar aqui pra ti tem duetos tem o CD Carol Cunha que não tá eu nunca lancei a parte física mas ele já tá nas plataformas digitais massa já tem pra dar um outro então vamos tocar um aí fica à vontade Carol tu vai botar você vai lembrar de mim eu posso tocar mas eu queria ouvir algo já que você já pagou já que tem a gasolina já do músico dá pra pegar o violão dele? dá só pra puxar do microfone mais perto tudo bom? boa noite cara e aí? hoje eu tô com o Hugo aqui me acompanhando no violão maravilhoso grande músico além de feliz composição Selma Delago que tem um clipe meu no YouTube gente tem acesso em Além de Feliz curta se inscreva no canal vamos lá além de feliz você me faz sentir meu coração descompassado batendo acelerado e só eu sei o porquê é amor tudo que eu sinto por você vivendo esse amor eu tenho paz vontade de sorrir o tempo inteiro certeza que você nasceu só para mim história de amor que não tem fim nos teus braços eu sinto que esse amor é para sempre porque bem lá no fundo é diferente tem uma força que eu não sei como explicar no teu abraço eu sinto que esse amor veio pra ficar eu digo que te amo só com meu olhar só correnteza no teu mar vou desaguar Além de Feliz Ah, que lindo que inspirador uma pena que isso não existe mas a música é linda existe sim eu acho assim que agora não é um problema meu Deus e fizeram contigo, Danilo dia de Santo Antônio e fizeram contigo mas quem compôs, Carol essa música? essa é a Madelada e também está no Spotify está no Spotify tem um clipe lindo dessa música gente, acessem vamos chegar aí aos mil seguidores aí nesse YouTube minha gente esse foi o último lançamento não, não o último foi Chuva de Estrelinhas e A Terno Carnaval que eu também trouxe pra ti legal, legal então que quero se você quiser eu vou fazer A Terno Carnaval meus últimos dois clips foram Chuva de Estrelinhas e A Terno Carnaval que também são composições de Selma tem uma música igual a essa com o título do How Seja também muito linda estava falando dessa época do disco de setem setenta e oito seu nome é A Terno Carnaval Se você correr eu vou te alcançar e a gente vai rolar na areia se aquecer no sol se jogar no mar chuva de carinho pela vida inteira e viver depois do sol lá distante no infinito esse amor que é tão bonito especial não tem igual é amor que já deu certo não nos bruna sempre perto é Terno Carnaval é o olhar que me responde é a mão que acaricia a paz que contagia e me faz acreditar que apesar de imperfeitos o amor não vê defeitos ele vem sem explicar é o olhar que me responde é a mão que acaricia a paz que contagia e me faz acreditar que apesar de imperfeitos o amor não vê defeitos ele vem sem explicar é Terno Carnaval ah que lindo mas é um sambi é o que? é um é uma canção é uma canção é uma canção uma canção assim ritmada né arranjo de Eziel Bibis quem quiser ouvir a gente tá no palco MP3 Eziel Bibis que é meu produtor musical saquei mas você é muito exigente Carol tipo assim você faz muita apresentação tipo em público e tal e aí só uma coisa que geralmente cada um tem tipo uma forma própria e tal como é que você faz nessa hora? esse processo tipo de banda escolher músico de afinação e tal eu sou bem tranquila eu já tenho uns músicos que são já bem próximos do que a gente já trabalha junto há algum tempo eu sou bem tranquila eu deixo bem tranquila eu só boto a responsabilidade em cima do meu produtor olha gente ele é o maestro tá? e ele fala muito bem não é Hugo funciona ele direciona porque você passa o esporro pra outra pessoa? não não a gente se dá super bem a gente não briga é tudo tranquilo mas que músico tá trabalho atrasa olha os meus não os meus são os meninos não? não são pontuais? é concursado todo mundo na galera é porque tem que entender o lance ó tu faz um cafezinho com bolo antes do instar eles já sabem que vai ter um cafezinho com bolo chega no horário tem certeza que é café e bolo? que isso é sério? que essa galera não curte muito isso né? mas tudo bem pode ser lustoso são bem comportados ok entendi e essa época Carol? como é que você vê? enfim essa época agora de junho e tal essa efervescência eu não tenho escutado tanta coisa nova referente a música de São João a coisa junina tanto de quadrilha quanto das brincadeiras e tal enfim eu tô errado ou você percebe a mesma coisa? eu acho que a gente tem muito artista do Nilo e tem muita coisa nova sim mas o mercado é muito fechado as rádios ainda são muito fechadas entendeu? a culpa é nossa? olha eu não sei vamos pensar nisso aí tá ouvindo aí difusora? a culpa é sua que a cultura do Maranhão não tá renovando entendeu? não não é isso apesar da internet que bom que existe a internet hoje em dia que existem vários artistas e as pessoas lançam e tão gravando e hoje tá mais barato né? tá bem acessível entrar num estúdio tá mais acessível produzir né? eu acredito eu todo tempo eu tenho estúdio gravando entendeu? eu não consigo guardar uma música na gaveta né? eu lanço e lanço e as pessoas não conseguem nem entender peraí mas essa é nova? não é aquela? não já é outra entendeu? eu sou muito ansiosa então eu tô em constante produção qual é teu signo? virgem eu tô em constante produção tô sempre em estúdio tô gravando aí fiz uma música Selma fez uma música vamos gravar aí grava aí já quero fazer um clipe então pelo menos o meu trabalho tá sempre andando você vai lembrar de mim é uma música que semana que vem eu já tô gravando um clipe e tipo você quer que termine ontem né? eu sou um pouco ansiosa mas a idade vai fazendo a gente ter mais paciência né? tudo tem seu tempo tudo tem seu tempo eu imagino eu imagino mas vamos lá porque no seu circuito tem sim muita produção sim tem sim muita produção tem uma cena que tá aí explodindo tem uma galera que tá gravando bastante e tal independentes independente de gravadora vai lá ajuda seu dinheirinho tem gente que faz umas fotos na internet né? e consegue lançar tem muito artista aqui em São Luís mesmo toda hora eu me surpreendo com uma pessoa nova entendeu? e eu acho isso legal a cultura ela tem que tá tem que tá nesse caldeirão é importante aparecer gente nova artistas novos isso faz com que a nossa música fique sempre no alto viva e pra você Carol a música tem virado um arquivo que você vê que tá lançando agora mas você tá lançando um link você não tá lançando mais um trabalho né? um lançamento entre aspas enfim eu não tô falando com saudosismo mas existia um trabalho maior em cima disso quando você lança faz um upload é diferente o processo de você né? ter expectativa de uma mídia física você fez alguma diferença ou não? olha é claro que eu tenho um carinho muito grande pelo CD assim como eu tinha pelo LP né? mas a gente tem que entrar na onda da mudança a gente também não pode ficar com aquele saudosismo e criar uma barreira em relação a isso a gente tem que aproveitar as oportunidades a rapidez que um link traz pra gente como é bom hoje poder postar uma música e saber que minha tia lá em Portugal vai ouvir minha música minha avó lá em Goiânia pode ouvir minha música mas elas não vão dar um centavo por isso pra você é mas a gente ganha direito autoral sim a gente ganha nas plataformas digitais se você fizer o cadastro direitinho lá é com certeza você tem que estar registrado eu sou da AMAR então você você ganha o seu direito autoral mas não poste de qualquer forma mas é porque você bate o pé não é? bote o ISRC lá vai atrás de Márcia na AMAR entendeu? faça as coisas direitinho não sei o que é ISRC explica aí pro músico amador é um código gerado pra tua música que vai valer pro mundo todo aonde tocar cada faixa tem um código próprio? da faixa tem um código próprio entendeu? então é isso eu acho que você tem que procurar registrar as suas músicas é claro que na ansiedade as vezes a gente sai cantando sem registrar mas vai lá vai lá um de Márcia da AMAR quem não souber gente me procure no Instagram que eu passo o contato dela tá bom? e ela vai ajudar vocês a registrarem as músicas de vocês com segurança você vai ganhar pouco mas vai ganhar mas é porque artista não tem muito essa preocupação burocrática entendeu? é mas eu acho que hoje em dia os artistas já estão pensando e a fome será que a necessidade que tá chegando? eu acho que pelo menos eu sou muito antenada nisso sempre fui e eu eu que faço a manutenção do meu site eu que posto as minhas músicas nas plataformas digitais então eu tenho muito cuidado com isso porque a música é bem precioso meu não só a minha mas assim eu vejo a música da minha mãe a música da minha tia preocupo se tá registrada a música de Selma corra atrás aí o meu músico não tá registrado meu produtor eu Josiel tenho que te registrar Josiel cobro dele porque é importante porque ele vai receber pode até não ser agora mas futuramente vai cair é uma sindicalista da música né não? mas o Carol Cunha tá aqui Carol você quer cantar mais alguma coisa? eu queria que tu botasse a música você vai lembrar de mim ah então vamos colocar claro com o maior prazer do mundo então Carol Cunha tá aqui no programa de repente atenção vai lá procura Carol Cunha nas redes sociais que lá estão todos os dias certo então diz a lista das músicas que você quer que o povo escute mesmo pra dar vírus meus amores é vai lá em Carol Cunha no youtube bota Carol Cunha Clips escolha o que você quiser lá e se inscreva no canal que tem muita coisa pra vocês assistirem e a música você vai lembrar de mim tá me surpreendeu mais de 14 mil visualizações só nela no palco MP3 e no geral 40 mil visualizações mais de 40 mil visualizações estou muito feliz maravilha então Carolzinha então vamos repetir os endereços pras pessoas meu Instagram gente Carol Cunha Underline Oficial e no youtube pra você me achar rápido porque tem várias Carol Cunhas por lá você bota Carol Cunha Clips aí vai vir lá uma playlist em mim e você vai me achar bem rápido perfeitamente e a apresentação tem alguma prevista? aprendi o site também www.carolcunha.org nesse site org? .org? .org porque o .com era .com depois mudou pra .org mas você é uma instituição também merece o .org é uma complicação mas eu tenho vontade de voltar para o ponto como esse é um outro assunto é uma outra pauta então nesse site está tudo lá tem todos os links nas minhas redes sociais é uma fundação que você abriu mas tá tem alguma apresentação prevista uma pública enfim olha teria na esquina da arte mas foi adiada em virtude das chuvas esquina da arte que é um projeto lindo que eu sempre faço shows lá onde tem artesanato música teatro poesia encabeçado por Liana Piosk Selma Selma eu Thaís também Márcia a gente faz parte da profissão musical minha mãe também que é cantora tá sempre cantando Ana Tereza que é minha irmã minha tia Vanda Cunha tá sempre lá declamando então é um caldeirão de cultura infelizmente por conta das chuvas como seria lá em frente a Cago de Amite na Península e é aberto tivemos que cancelar mas fizemos recentemente um show não foi Hugo? que foi lindo um show junino intitulado Você Vai Lembrar de Mim foi uma energia muito boa lá no Coajap então atenção vamos tocar a música Carolzinho muito obrigado pela sua presença parabéns pelo trabalho espero que consiga todos os views que você quer bom demais estar aqui viu obrigado pelo convite gentileza sua então vamos ouvir Carol Cunha Você Vai Lembrar de Mim na programação da Difusora FM atenção ouça aqui mas ouça também lá nas plataformas digitais vamos ouvir Você Vai Lembrar de Mim se você não go assim